Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux Bom pessoal, hoje eu trago para vocês Esta moeda de um centavo Aço inoxidável Essa moeda aqui pessoal Já parou de circular há algum tempo Na verdade ela até circula Tem muitos mercados Comércio, né Que tem essas moedas, mas ninguém pede, né Mas essa moeda aqui pessoal Ela já vale Ela já tem um valor, ela normal Ela pode chegar até R$200 Essa moeda, eu vou falar porque Ela é de 94, né Essa daqui especificamente Ela saiu 94, 95, 96 E 97 Né Saindo só esses anos, né E outra face aqui É Infine na República Mas ela Ela vale esse valor de R$200 Por que? Vou mostrar para vocês Reverso horizontal O que é reverso horizontal Vou mostrar o preço dela Valor de catálogo pessoal É só referência, né Pode ser vendida por mais ou por menos A gente sempre fala isso nos vídeos O que é reverso invertido Ou reverso horizontal Pega a moeda assim A EFIGI tem que estar olhando para cima Para cima ou para baixo Eu vou mostrar uma moeda Reverso horizontal Para vocês verem Ó Essa aqui é uma reversa horizontal Ó R$0,05 Vou fazer um vídeo dela também Ó Olha lá Tiradentes lá Horizontal Deixa eu ver Ó Pega ela de frente Né E dá um giro Ó Olha lá Tiradentes Tá olhando para cima Né Então essa é um reverso horizontal E nessas moedas Também tem pessoal Então tem muita gente Que tem ela em casa E não sabe o valor que ela tem Ela já é Já tá meio difícil De conseguir ela Todo colecionador Tem que ter Eu já vou mostrar aqui Para vocês O valor dela De reverso Horizontal Que vale R$200 Ó A Sinox Olha lá R$0,01 Julho de R$94 R$0,01 R$0,01 Ela normal vale R$15,00 Flor de Cunho Soberba R$10 MBC R$5 Bom O comércio dela Normal ainda Não é muito legal Ainda né Tem muita gente aí Que acha que não vale Nada a moeda Mas para os colecionadores Vale sim E ela pessoal O reverso horizontal Como eu disse agora Pouco Ela vale R$200 Flor de Cunho Soberba R$150 MBC R$100 Esse comércio pessoal De reversos Ele é feito Entre os colecionadores Talvez o iniciante Aí na coleção Ele tem que saber Quanto vale a moeda Para poder Comprar a moeda Porque ela valoriza Cada vez mais De dois em dois anos Então essa aqui É o valor das Das moedas aí R$94 Tem R$97 Já tem a coleção Toda aqui Mas é R$94 Que está falando Ali no No catálogo E aqui é a reversa Horizontal R$96 Eu tenho todas R$94 Ok pessoal Mais uma dica Para vocês Pessoal Quem não se inscreveu No canal Já se inscreva No canal Já clica no sininho Para que vocês Quando saírem Os vídeos Daqui do canal O canal Solta de 5 a 10 Vídeos Por semana Vocês clicando No sininho E se inscrevendo O Youtube Avisa vocês Quando os vídeos Saírem daqui Ok pessoal Então está aí Mais uma moeda Muito obrigado Pela visita E até os próximos vídeos Valeu